Por uma salva de palmas! Chega aqui, presidente! E permitam chamar também o Ayrton Manoel Siri, primeiro vice-presidente. Chega aqui, por favor, Ayrton. Tudo bom, presidente? Também chamar o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Gonzaga Aragão, para que se faça presidente aqui, os três aqui, por gentileza. Quero começar com o Carlos Aragão. Tudo bem? Para falar, Siri? Por favor, a palavra e o microfone. Bem, pessoal, boa noite a todos. É muito bonito ver todos vocês aqui na arquibancada. No início do ano não é jogo, é só lançamento de informe, mas essa torcida toda aqui é emocionante. Cadê a maior torcida de Santa Catarina? Cadê a torcida campeão catarinense de 2014? Gente, boa noite a todos aí. E a todas, queria agradecer a presença de vocês, que atenderam o chamado, né, compareceram aqui no nosso estádio, para ver de perto, né, o nosso novo uniforme, que é muito bonito, e ver o nosso elenco de 2015. Vamos fazer, se Deus quiser, uma grande Copa do Brasil. O Figueirense já foi vice-campeão da Copa do Brasil. Nós já disputamos um título de Copa do Brasil nesse estádio. Infelizmente, naquela época, a gente não conseguiu o resultado. Mas se nós já chegamos, é porque a gente pode chegar, depende só de nós. Então, gente, era isso. Agradecer mais uma vez a presença de todos aí. E que tenho certeza que nós juntos, né, vamos fazer um 2015 ainda melhor que 2014. Muito obrigado. Argel Fuxo, treinador Elvireno! É um prazer muito grande a gente estar aqui hoje juntos, né, até porque o ano passado foi um ano de muito trabalho, muita dedicação, muito esforço. E houve uma química. E isso é o mais importante, isso é um. É a melhor coisa que acontece no futebol quando tem uma química entre torcida e equipe, equipe e torcida. E eu acho que isso foi fundamental. Então, não foi um trabalho do Argel, não foi um trabalho do presidente, da diretoria. Eu acho que foi um conjunto, né, onde todo mundo teve a sua parcela, teve a sua participação importante. O torcedor, né, foi o nosso décimo segundo jogador. E isso foi importantíssimo. E pra mim, é um orgulho muito grande, uma satisfação muito grande trabalhar num clube com essa grandeza, com essas condições de trabalho, com essa estrutura. Né, pra mim é uma satisfação e uma alegria muito grande. Vem cá, mascote! Vem cá, furacão! Chega aqui, garoto! Já coloca a tua energia aqui também. Vamos aos jogadores! Luan Poli! Alex! Júnior! Alisson! Bruno Alves! Uma salva de palmas! Marquinhos! Santayana! Lirley! Ferron! Leandro Silva! Bruno Santos! William Cordeiro! Marcos Pedroso! Iago! Denner! Luan! Fabinho! Eu gostei, eu gostei desse, eu gostei, eu gostei. Vocês fizeram aí, gostei, gostei. Vamos de novo. França! Ah! Paulo Roberto! Jefferson! Ricardinho! Mateuzinho! Léo Lisboa! Juninho! Cleiton! Dudu! Mazola! Marcão! Jonathan Ponciano! Jonathan Ponciano! Carlos Henrique! Jean Deretti! Figueira 2015, galera! Agora eu quero ver os mais baixinhos na frente, por favor. Pode subir no tablado lá, os mais altos lá, a diretoria, para a gente fazer uma foto. Se quiserem subir no tablado lá, também pode subir. A diretoria pode subir no tablado lá, por favor. Continua que tá bonito. Pode continuar. Vocês vão fazer a minha trilha sonora essa noite aqui. Figueira! Aí, agora eu vou... Deu a foto aí? Já saiu a foto? Pessoal da imprensa? Agora eu vou pedir pra vocês virarem um pouco pra frente Pra aquele pessoal lá ver vocês também Jogadores, por gentileza Passinho pra frente aqui na linha aqui, ó Só pra aquele pessoal que tá lá Eu consegui ver, observar vocês também Pode aplaudir! Argel Agora ganhou uma informação privilegiada Ganhou uma informação privilegiada Marquinhos, vem aqui, por favor Cadê o Marquinhos? Chega aqui Apresento a vocês O novo capitão alvinegro de 2015 Nem ele sabia, tá sabendo? Sou muito de falar, não, né? Nosso negócio é jogar bola Mas primeiramente aí queria agradecer o apoio de vocês Que vocês fizeram com a gente ano passado Aí foi legal pra caramba A gente aqui dentro de campo espera De vocês isso mesmo Esse apoio que vocês deram pra gente Então a gente espera esse ano isso E como o professor brinca O time de soldado esse ano vai estar muito mais forte E com certeza vamos em busca do Bi E fazer uma bela campanha no Brasileiro e na Copa do Brasil Tamo com! Valeu Marquinhos, obrigado Rapaziada, obrigado Com calma pra descer aí, por favor, hein? Marquinhos! 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 Marquinhos!